O Ministério da Saúde anunciou na última quinta-feira a inclusão da vacina contra a dengue no Sistema Único de Saúde, o SUS. Thaís Brito. O Ministério da Saúde incorpora a vacina da dengue no Sistema Único de Saúde. O registro do imunizante que é denga foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária em março desse ano. A vacina é indicada para a faixa etária de 4 a 60 anos e a aplicação é feita em duas doses, com intervalo de três meses. O imunizante também pode ser aplicado em quem já teve a doença. Inicialmente, o SUS vai oferecer mais de seis milhões de doses ao longo de 2024. Com isso, três milhões de pessoas serão imunizadas. O fabricante deve entregar as primeiras doses em fevereiro. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, afirma que, no primeiro momento, a vacinação será focada em áreas e grupos mais vulneráveis. Nízia Trindade também disse que uma transferência de tecnologia está sendo discutida com o laboratório que fabrica o imunizante. A ministra espera um resultado positivo e que o Butantan e a Fiocruz têm capacidade para produzir a vacina em larga escala.